Vamos interromper rapidinho esse assunto, chamar o Globocop, que tem uma imagem de um flagrante na linha amarela, Fernanda Grael. Vandrei, olha só, nós estamos na Ayrton Senna, na verdade, na entrada da linha amarela, olha só essa imagem. Uma situação frequente aqui na região, cavalos soltos na pista. Neste momento eles estavam ali no canteiro, mas neste momento eles estão na pista. Olha só que situação, que medo, que perigo. Olha o motorista tendo que frear, Vandrei. Os cavalos atravessando aí numa pista de alta velocidade da Ayrton Senna, sentido linha amarela. Essa é uma situação frequente, um risco enorme para os motoristas, também para os animais. Provavelmente esses cavalos pertencem a algum morador aí da Gardene Azul, que é uma comunidade aí da região de Jacarepaguá, que fica bem aí ao lado dessa pista da Ayrton Senna. Até agora nenhum agente de trânsito apareceu para retirar os cavalos. Fica aí o alerta para as autoridades, Vandrei, porque realmente é um risco. Fernando, a gente viu que tem até um senhor ali que está no ponto de ônibus, tentou invadir a pista, né? Quer dizer, mais um risco. Já já a gente volta para saber qual é o fim dessa história e chamar os agentes realmente aí para tomar uma atitude, né? Quanto a isso. Tchau. Tchau.